Ceará recebe nesta sexta mais de 229 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes a serem recebidos serão dois lotes com 140.360 doses da Coronavac e outro lote com 88.920 da Pfizer. Assista agora em Últimas Notícias. O Ceará vai receber, nesta sexta-feira, 13, um novo lote de vacinas contra a Covid-19, com 229.280 doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes a serem recebidos serão dois lotes, um com 140.360 doses da Coronavac e outro lote com 88.920 da Pfizer. As vacinas chegam a Fortaleza às 12 horas e às 15 horas e 35 minutos. A informação foi anunciada pelo governador do estado, Camilo Santana, PT, em publicação nas suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira. Abre aspas. Mais vacinas para o Ceará. Está confirmada a chegada de 229.280 doses nesta sexta-feira. Serão dois lotes, um com 140.360 doses da Coronavac e pouso estimado às 12 horas e outro lote com 88.920 da Pfizer, que chega às 15 horas e 35 minutos. Fecha aspas. Segundo o Ministério da Saúde, as doses da Coronavac serão utilizadas para D1 e D2, enquanto a Pfizer deverá ser aplicada para D1, detalhou o governador. A Prefeitura de Fortaleza divulgou as listas com os nomes das pessoas agendadas para receber a vacina contra a Covid-19 entre sexta-feira, 13, e domingo, 15. Os contemplados para receber a dose 1, D1, do imunizante contra o coronavírus, nasceram até março de 2001, ou seja, têm até 20 anos. Também haverá aplicação para gestantes e puérperas, além de administração de doses de reforço, D2. Estão disponíveis os agendamentos para vacina contra a Covid até domingo, 15 barra 8. Amanhã, teremos mais de 29 mil agendados entre primeira e segundas doses. No sábado, esperamos atender mais de 33 mil pessoas, primeira dose, e, no domingo, 12 mil, primeira dose, disse o prefeito Sarto Nogueira, PDT, em suas redes sociais. Sexta-feira, 13. Sábado, 14. Domingo, 15. Os nomes também podem ser consultados na lista digital divulgada pela Prefeitura de Fortaleza. É preciso colocar o nome completo para saber se você está agendado para os próximos dias. Ou ainda no site vacine já. Desta forma, o sistema exige número de CPF, data de nascimento e uma confirmação de caracteres. Moradores de Fortaleza com 40 anos ou mais não precisam mais aguardar agendamento prévio para receber primeira dose de vacina contra a Covid-19 desde o dia 4 de agosto. No entanto, é necessário que a pessoa esteja cadastrada, que confirme o e-mail de efetivação do cadastro e só depois vá aos centros de vacinação. Assista as notícias do Cearano G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí